Opa, 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 calma, calma, eu vi um anúncio, eu vi um anúncio aqui, falaram que se quisesse vender uma parada era pra vir aqui, mano Vocês estão me ouvindo aí? Opa, opa, beleza, beleza, tá ouvindo, tá ouvindo Ah, de boa, de boa Tá ouvindo aí? Toma, caralho, tem como tirar essa dose da cara aí não, mano, calma aí, velho Beleza, cheguei, cheguei O cara anunciou ali, vai que dá pra vender extras, vamos ver aqui, se der dinheiro, o que nós não vamos fazer? Vamos ver como é que é a parada aqui, mano Ficar aqui na porta? Ah, dá pra entrar, pode crer Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano, tem gente pra caralho aqui, velho Ó, cara, aqui a parada é a seguinte, certo? A gente sabe aí que tem um monte de favela aí dominando a cidade, cobrando taxas abusivas aí da galera e a gente quer atrair um pessoal aí pra trabalhar com a gente, certo? Aqui, você vai ter proteção, certo? Aqui a gente tem a AK, então a gente vai dar proteção pra você aí Se você precisar de caminhão, às vezes, quer lutear bastante, precisar de caminhão, a gente fornece É uma ajuda pra você também pra carregar, certo? E aqui a gente não cobra pra lavar dinheiro não E a gente dá proteção também Só que a gente cobra uma taxa semanal aí, beleza? Então, assim, eu sei que talvez no começo você não vai ter grana suficiente pra pagar pra gente Então você pode ficar trabalhando aí tranquilo Quando você tiver o dinheiro pra pagar a taxa semanal, você vem aqui e acerta com a gente Aí sim, hein, mano? Aí vai dar aquela ajuda, hein? Pois é, pois é Então, você tem algum carro já pra iniciar o trabalho aí? Como é que é? Eu tenho, eu tenho um carrinho ali, o Gol GTI Beleza, beleza Então, você trabalhando aqui com a gente, você pode ficar tranquilo Precisou de escolta, bicho? É só chamar, certo? E vai lavar dinheiro? Só avisa que vai lavar dinheiro, certo? Aí a gente ainda tá decidindo aqui Como é que a gente vai identificar as pessoas que vão ser autorizadas a entrar aqui Mas provavelmente vai ser alguma bandana na cabeça, alguma coisa assim Pra poder entrar aqui sem problema Mas avisa antes, beleza? Tranquilo, tranquilo, avisa Inclusive, tem nosso canal lá no Discord Você entra lá antes de entrar pra dar uma avisada Porque às vezes a gente tá no meio de alguma operação aqui, não te vê E aí fudeu a porra inteira Ah, pode crer, mano, tranquilo, tranquilo E como é que eu faço a parada aqui? Eu tenho que pegar o trampo aqui mesmo? Você vai lá no mercado ilegal lá e pega o Traficante Exus Ah, pode crer Aí aqui é o local onde eu vendo ou onde eu processo? Não, aí é o seguinte, é o seguinte Você vai lá em cima no mapa Você lá, você vai colher, certo? Aí depois você vai lá embaixo, vai processar Aí depois você vem aqui, vende e já lava o dinheiro aqui Ah, pode crer Deixa eu ver aqui Acho que é aqui É aqui, é aqui É aqui mesmo Não, é aqui, ó Aqui tá aparecendo a opção, ó É que tem na sala aqui, ó Ah, aqui que lava o dinheiro, né? É, aqui você lava e aí fora você vende Hum, pode crer Caralho, os caras tudo armados, mano Então eu tô liberado aí, eu posso começar a fazer a parada? Ah, mano, você pode fazer o trampo aí de boa Demorou, eu vou juntar uma grana Beleza, beleza, mano? Assim que eu conseguir pagar vocês aí E quanto vocês estão cobrando aí semanal aí? Então, é 15k 15k Semanal Mas aí você pode lavar o tanto de dinheiro que você quiser E tem proteção nossa, tem ajuda nossa Se precisar de algum corre aí, a gente pode ajudar Ah, tranquilo, então Se você comprar, a gente vende Beleza, aí o dinheiro você pode passar pra qualquer um aqui Ah, sim Ah, sim, tipo Ah, tá, pode crer, pode crer, entendi Entendi Então eu vou lá fazer a parada lá, mano Valeu aí, hein, velho Qualquer coisa eu dou um toque em vocês aí, mano Beleza, é nóis, velho Caralho, aí, mano Do nada, hein Caralho, agora a gente vai fazer exas E tem proteção dos caras aí Ih, rapaz O negócio tá começando a ficar bom Tá falando pra vocês Vai começar a ficar bom É assim mesmo Alô, é, mano Aí, tiozão Agora eu vou marcar lá em cima, mano Vou pegar esse emprego aí de Onde é que pega? Aqui, né Aqui embaixo na malinha Esse cara tá querendo alguma coisa ou não tá não? Caralho, velho Tipo, eu entrei no servidor O cara anunciou, velho Que Se quisesse vender exas Era pra entrar ali no MC, né Que é no motoclub Acho que não sei por que que tá dando aquelas travadinhas De vez em quando dá, de vez em quando não dá, mano Acho que é só saindo e voltando pra resolver Já faço isso Deixa eu explicar Eu entrei no servidor Aí eu vi a mensagem, né Ah, vamos lá Cheguei ali, mano O cara do nada já botou uma dose na minha cara, velho Certo, velho Calma aí, tiozão Calma, calma no prêmios cânico Então é o seguinte, mano A gente já faz exas, velho O cara tá falando que dá dinheiro, né A gente faz ali um bastante exas E lava lá, mano Tipo, pode lavar de graça, né Não tem taxa, eu acho A gente ganha, acho que é 500 de dinheiro sujo por cada O que que vocês fazem? Não, não A cada 500 De dinheiro sujo A gente ganha 350 Então tem uma taxazinha aí Mas eles falaram que se desse pra eles lavar E eles não cobravam nada de taxa Depois a gente vai entender um pouco melhor isso aí Eu ouvi eles falando Mano, nosso carrinho tá top, hein Eu falei que ia dar uma mexida nele, mano O que que eu vou fazer? Será que eu já mexo logo, mano? Nele? Não sei, hein Acho que eu vou lá fazer a parada, hein Acho que eu vou lá fazer a parada Aí na volta eu mexo nesse carro, velho Deixa eu vir aqui pegar o emprego aqui de Cadê, cadê? Meta Extase aqui, ó Extase Eu acho que isso aqui é emprego novo, mano É emprego novo, tá Lógico Quando eu vou sair esse vídeo aqui Você já deve ter feito É porque esse vídeo tá saindo na terça Terça, meio dia Eu tô ligado Já sei que hora agora vai sair os vídeos, né Tô tentando manter a média de dois vídeos Ou três por dia pra vocês, né Rodplay de policial e tal Mas isso aí Tem que ter o apoio de vocês Mas você tem que deixar o like aí Deixando o like Dá aquele incentivo do caramba Que eu tô ligado, né Cês tão ligado E eu só vou gravando, mano Sentando no pé Então é o seguinte O que que eu vou fazer, velho Será que eu já vou lá em cima direto Ou sair do jogo e volto, mano Nossa, é chato sair e voltar, né Deixa eu ver uma coisa Onde que é o Extase? Vamos dar uma olhada Onde é o Extase, cara Eu não faço a mínima ideia Onde é o Extase Vamos ver aqui Campo de Extase, deve ser Deixa eu ver Campo de cobre Diamante Extase Hum, é aqui, ó Bora lá Ah, lá em cima tem garagem, mano Lá em cima não tem garagem Então eu faço isso lá Eu vou lá pra cima Se parar de travar Tranquilo Se eu vou parar Eu vou sair lá de cima Na garagem Se você é novo no canal Já deixa aquele Inscreva-se, moleque Já se inscreve Vai receber bastante vídeo aí, moleque Se você curte roleplay Aqui é o canal, mano Os caras sabem Aqui tem vídeo Todo dia de roleplay, mano Já tem quase 3 meses Que eu solto vídeo Todo dia, mano Pode perguntar qualquer um Se você é novo aí, mano Acho que já tem uns 3 meses Que eu só não deixo de postar roleplay Nenhum dia, mano A sequência é boa, hein 3 meses direto, mano Sempre Postando vídeo todos os dias Pelo menos um vídeo, né Por dia E já deixa aquele likezinho Fazer aquela força E nossa senhora, velho Olha como é que tá O lá tá velho, né, tio Esse golzinho tá muito top, mano Eu vou fazer Deixar ele equipando, mano Depois do equipar de todos Se a gente enjoar A gente pega e vende pra alguém, mano Já bota um preço alto, né Porque as coisas aqui Você sabe que é caro, né Então tá tranquilo Tem proteção dos caras agora Os caras dão a caça Vocês viram, mano Os caras dão a caça Se a gente precisar, velho Isso é uma coisa boa Vai mais pra frente, hein Pra falar que não Pra frente a gente vai usar Uma porra dessa A gente já tá sem carteira aqui A 11 vídeos A gente já tá sem carteira, mano Acho que eu vou ter que tirar carteira Pra tirar essa mensagem vermelha Que é chato, né, velho Esqueço disso Talvez no próximo vídeo No próximo vídeo não, né Acho que amanhã Eu já consigo gravar em off aqui Gravar em off, não Jogar em off Pra poder Só tirar a carteira Tira a carteira rapidinho E já começa a gravar de novo Tranquilão Já tá chegando ali, ó 1.6 km Vamos ver como é que é essa parada do Extras, velho Vamos ver se ela enche muito Ih, calma aí Até esqueci, mano Tem que desazer o inventário Tem muita pizza aqui, ó Uma coca Uma limonada Uma picareta Uma picareta Vou jogar essa picareta no lixo Nossa, eu apertei um botão aqui Ele tá apertando o ar toda hora Uh, para, 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 para Nossa, eu esqueço, velho Ele ficou apertando o ar direto Sem parar E bater no meu carro Vou ganhar umas 10 pizzas Deixa eu ver quantas pesam a pizza, mano Pizza pesa 0.1 Hum, quantos de pesos, hein Nada, acho que deixei essas pizzas aí, né Vou jogar a pizza fora, mano Deixa eu fechar quieto Porra, tem uma batidinha no nosso carro Ele quebrou nós, hein Já dei outra batida Que delícia Que delícia, mano O carro tá andando ainda, tá de boa Se fumaçar, chama mecânico Chama duas vezes o mecânico Se não vir A gente bota na garagem Tira de volta Segue sempre o roadplay Se não vir, é A gente tem que Pegar o carro de volta, velho Estamos chegando, hein 300 metros 300 metros Vamos ver como é que é o local ali, velho Isso aqui é novo Tenho certeza Que eles acabaram de colocar Com o servidor acabou de reiniciar Que eu não tinha visto isso aqui antes Olha, é bem aqui, ó Já vou entrar com o carro aqui, tio Pegar Pegando aqui, mano Precisa nem sair do carro, ó Deixa eu ver quanto que pesa 3 Hum, pesa um kill só, mano A gente vai conseguir pegar Se pesa um kill A gente vai pegar uns 70, mano A gente vai pegar uns 70, tio E vende tudo lá, né, velho Dá pra vender tudo lá As paradas Deixa eu ver aqui Realmente Uma coisa Hum 10 É, a gente vai encher esse carro A gente vai encher a parada toda, tio O negócio é que quando eu processar Não pode ficar fazendo 2kg, né Aí vai quebrar nós Aí vai quebrar nós Mas acho que não Deixa eu marcar logo o local Onde que vai processar Que é lá embaixo, velho É aqui no rosinha É, antes só tinha 5, eu lembro Esse aqui é novo, ó Extase Rosinha Nossa, passa por dentro da cidade Cheio de negócio, mano Não vai virar isso não, tio Eu não sei o que eu vou fazer, hein Eu vou vir pra cá Cadê? Passa por aqui Eu vim nessa rua pra cá, ó Pra cá E já entra aqui Eu vou marcar aqui Sim, aí, ó Já entra aqui Aí daqui a gente já vem passando por aqui E pá e desce Evita de passar nessa área Que sempre tem polícia aqui, ó Essa área aqui nunca tem, ó Então já tô dando aquela dica pra vocês, né Provavelmente que Se algum policial ver isso aqui Ele já vai fitar bem naquela rua ali Mas tá tranquilo Deixa eu ver quanto que tá no inventário 35kg de 80kg Então vou fazer aquele negócio Aquele corte de maroto Quando eu terminar de pegar tudo Eu volto aqui Aí, rapaziada Inventário cheio, mano Inventário cheio Já tá lotado no carro E também no inventário Na mochila, né Então vambora agora, tio Vambora que a gente tem que processar isso aqui Acho que a gente é o primeiro a fazer essa parada, velho Caralho Já enxergamos tudinho Já dei aquela marcação, né Pra passar por fora da cidade Não quero que nenhum Nenhum polícia me pare, tio Deixa eu fazer minha parada tranquila Vou fazer meu money E nosso carrinho Esse tá bonito Eu já fiz umas três vezes Mas na moral, velho Esse pretinho com detalhe verde Ah, rapaz do céu Ainda eu vou dar uma rebaixada nele ainda E botar um turbo, velho Acho que no próximo vídeo Eu vou fazer isso, hein Dependendo da quantidade de dinheiro Que a gente vai tirar, né Isso, depende também Se tirar um dinheiro bom Nossa Certeza, tio Deixa eu sair, sabe Aí dá bom E tudo é bom, tá ligado Porque dá pra vender tudo lá, velho Lá naquele local no motoclub Vende tudo lá E já lava o dinheiro lá E essa que é a fita, velho Então, caralho Vai ser top, velho Vai dar pra gente fazer o dinheiro rápido, hein Mas tomara que a gente ganhe dinheiro, né Porra, aquela vez lá foi tenso Um negócio aqui Que é bom, cara Pegar emprestado com eles É o caminhão, cara Eu vou tentar pegar o caminhão E emprestado com eles Pra poder farmar mais dinheiro, tá ligado Eles falaram que empresta o caminhão Então a gente faz essa primeira aqui Aí dá um toque Pô, tem como emprestar o caminhão não Pra poder farmar, mano Bota no inventário e tal No caso É, rapaziada A gente vai ficar bom, hein O roleplay vai ficar top agora Porque é comunicação com os caras, né Iniciozinho é chato Lógico, cê sabe Sempre é Mas daqui pra frente Vai ficar melhor Tá, a gente tá 1.1 Não, a gente tá chegando Numa posição que eu marquei, né Depois tem que marcar Onde que é pra processar Só tô marcando Eu marquei um local Só pra poder Desviar da polícia O local Onde que as polícia Nunca passa, né Aí eu falo, falo É que tá uma polícia Me esperando ali, tá ligado Quer apê, copom? Ah, tem polícia na área Passa pra que nosso carro tá Tá quebrado Eu não esqueci Tá, a gente chegando aqui no ponto Agora sim a gente vai marcar lá Aí 3.6 quilômetros Então vamos dar aquele cortezinho maroto Quando eu chegar lá Eu volto com vocês Aê, tamo chegando Tamo chegando 500 metrinhos Pra gente começar a processar Essa criança Depois de ir lá e vender Cara, eu tô achando Que a gente é o primeiro A fazer essa parada, hein Não sei de nada não Olha aquele caminhão E só pra ficar esperto Que se a polícia ficar Tipo, campeirando Na região aqui, né Calma, caminhão Deixa eu passar aí Eu não vou competir com o caminhão Deixa o cara aí sozinho Aí chegamos aqui no local Nossa, será que raspa? Hum, tá raspadinha É que chegamos aqui E aonde que a gente vai fazer isso? Aqui? No céu livre? Nossa, é aqui Ixi, um dá dois? Inventário cheio, mano Falei? Vamos virar dois Vou jogar aqui um lixo Tipo, um cinco Vamos ver o que vai dar Hum, vamos virar dois, mano Cadê? Quatro É, cada um um quilo Vamos ver o que vai dar aí Qualquer coisa eu vou ter que jogar Vou ter que jogar mais fora Então, tipo Vou ter que jogar uns dezesseis fora Vou botar uns dezesseis Depois eu jogo mais Deixa eu fazer aqui, rapaziada Quando terminar de processar Eu volto com vocês aí A gente vai lá vender essa parada Rapaziada, processei Processei mais um pouco E ainda ficou um pouquinho Sem processar no carro, mano Não deu não, velho Caralho A gente tá com quantos na mão aqui? Deixa eu ver quanto a gente tem na mão Inventário 76, mano 76 a gente tem na mão Acho que eu virei pro lado errado aqui Mas acho que dá pra consertar aqui Vou ver aqui A parada é só reta aqui Agora pra gente chegar lá no local, mano Só retinha Nossa, quase que o cara bate ali, velho Agora sim, agora a gente vai ver Quanto que a gente vai ganhar, mano 76 mais 10 86 meta Tem 86 meta Tem 10 processadas no carro E tem 15 não processadas Que pode virar 30 Então, no total A gente vai ter um 100 e porrada 110, 106 Sei lá quanto a gente vai ter o total Então vou sentar a pé, mano Ó, o golzinho tá Tá cantando, ó Quase 170, ó 170, mano Esse golzinho tava mais lerdo antes, hein O bichinho tá correndo, velho Ó, 2km, hein Nossa, o bichinho tá correndo demais, velho Dá aquele cortezinho E quando tiver chegando lá no local, volta Cheguei, cheguei Será que tem alguém aí, mano? Cheguei Será que tem alguém aqui pra poder me atender, mano? Será que vai ter alguém aqui, velho? Deixa eu trancar meu veículo Fala rapaziada Tem alguém aí, mano? E aí, mano Tem alguém aí dentro? Alô? Tô entrando aí, hein, velho Tem alguém aí? Sou eu que tô fazendo a parada aí com vocês Alô? Bom, o cara falou que eu podia entrar, mano Tô aqui Onde é que eu vou vender? Vou vender aqui, ó Tô aqui vendendo as paradas Ó, ganha cada um, ganha 180 dinheiro sujo, vai Daqui a pouco chega um cara aqui e me dá um tirão, quer ver? Deixa eu ver Deixa eu ver Dinheiro sujo, 900 Pá Tem bastante aqui ainda pra vender Deixa eu vendendo aí essa parada Vamos ver quanto que a gente vai tirar com essa brincadeira, hein, mano Vamos ver Ó, rapaziada, já fiz a primeira leva aqui, hein O que que é, mano? Você tá andando cagado assim, caralho Pula, para de andar cagado, porra Nossa, que raiva O cara anda igual cagado, mano Para, porra Que louco, mano Olha isso Dá raiva disso Deixa eu entrar no carro aqui E pegar o restante que tá aqui no veículo Porta-malas Pegar 10 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O restante Meu Deus do céu Para de ficar assim Eu sou filho da puta Ah, porque eu pertei X Tá, vamos aqui Vamos fazer o restantezinho aqui Só 10zinho que eu tenho ali Mais 10zinho, já lavava mais 1800 de dinheiro sujo, tio É, vai nessa Eu não reparei Mas será que eu não comecei com 190 de dinheiro sujo Ou foi 180 mesmo Não reparei, não E eu vou lavar aqui mesmo, cara Eu não entendi muito aquilo ali Se eles iam lavar pra mim de graça Eu só tenho que lavar aqui Ele falou uma hora que é de graça Depois ele falou que era pra me lavar ali Então, não entendi muito Então eu vou lavar aqui mesmo Nessa parada aqui Vamos ver quanto de dinheiro a gente vai ficar limpo Dinheiro sujo Acabou? Acabou Quanto de dinheiro sujo a gente tem? Cadê? Cadê? Calma, cidadão Calma, calma, tá? Tá nervoso? 15.480, mano 15.480, mano 15.480 Vamos entrar aqui Pra lavar o dinheiro Para Aê Lavar o dinheiro Agora o dinheiro vai cair na nossa mão Vai cair na nossa mão E vou dar aquele cortezinho Até eu vender tudinho Caralho Rapaziada 10.800, moleque Foram tanto ainda que eu não processei, velho Nossa senhora É aqui que a gente vai fazer, mano E eu vou tentar no próximo vídeo Conversar com... Ah, ele é esse ali, ó Será que é esse? Deixa eu ver Ah, esse é NPC, mano Achei que era os caras, tá ligado? Porra Nossa, então no próximo vídeo, mano Eu vou tentar falar com os caras aqui, tá ligado? Da... Da motoclub, velho Agora a gente tem que ir lá, mano Deixa eu botar o dinheiro sujo aqui dentro do carro E aí com os... Cortar malas Colocar 480.480 e dinheiro sujo, mano E fora o restante que eu tenho que processar Então é o seguinte, rapaziada No próximo vídeo eu vou tentar pegar aqui a van dos caras Pra poder usar, tá ligado? Aí a gente vê quanto a gente vai atirar, velho Qualquer coisa a gente vai ficar fazendo exas, velho Nossa senhora, velho A fonte do dinheiro, tiozão Deixa eu marcar um lugar pra mim Guardar esse dinheiro que eu não vou perder, não, velho Vou passar dentro da favela? Mas nem fui dentro que eu vou passar dentro da favela Caralho, agora que eu reparei, velho Mano Depois de tanto vídeo, agora que eu reparei, tio Olha ali no vidro Olha qual que é a minha marcha, mano É uma chave de fenda, velho Mano, é uma chave de fenda Ou não? Não, tem um câmbio ali, velho Que porra que é aquela chave de fenda ali, velho Rapaz, por que que tem uma chave de fenda ali, velho Ei, rapaziada Deixem nos comentários por que tem uma chave de fenda Mas eu não vou ver direto lá, velho Vou aguardar essa parada Que eu ganho mais Esses cara de moto é tenso, filho Guardamos nós 10.800 ali, tranquilão Vamos lá, rapidão Guarda meu dinheirão Depositar 10.800 Pronto, mano A gente tá com 23.300, velho Quase, né Quase 23.300 Então é o seguinte, rapaz Deixa aquele like Fortalece aí Deixa aquele inscreva-se também E até o próximo vídeo Valeu, falou, fui O vídeo ficou grande, hein Fui